A minha avó tá aí? Tá, jantando com o Lucas. E o Diácono? Não tá. Ótimo. Entra no quarto dele e pega a mala pra examinar. Jorge, só quem me vê saindo com a mala dele... Aí nas semiferiados estão jantando, não estão? Ninguém vai reparar se você entrou ou saiu do quarto dele. E onde é que você quer que eu coloque a mala? No meu quarto. Vai, anda! Sabe o que eu vinha pensando no caminho até aqui? Eu quero muito me casar com a Lúcia. Resolver definitivamente a minha situação com ela. E eu acho que já não é sem tempo. Sabe, vovó, eu nunca pensei... Nunca simpatizei muito com as crianças. Mas ultimamente eu tenho tido muita vontade. Eu tô muito inclinado a ter um filho. Por alguma razão especial? Por causa da Lalesca. Meu convívio com ela tá mexendo muito comigo. Muito. Eu não sabia que você gostava da Lalesca. Ela é uma criança adorável. Mas você mudou drasticamente de opinião. Eu penso. Só os idiotas nunca mudam de opinião. Luizão, eu também tô super feliz. Adoro comprar. Pelo visto, vocês compraram o Curitiba inteira, né? É, e sua mãe pensou o tempo todo em você. Aproveitei, Luizinho. Comprei todo o seu bichoval de inverno, filhinho. Não, mamãe, não precisava. Precisava, sim. Aproveitei também, fui até o banco, falei com o gerente de investimentos e ele me deu todas as dicas que você precisava pra saber onde aplicar aquele dinheiro da agência. Viu? Tá vendo? Tá vendo? Nós estamos aqui pra resolver todos os seus problemas. É, tô vendo. O que que você pede chorando que a gente não faz sorrindo? O objetivo, pode não parecer, mas eu ainda sei cuidar muito bem da minha vida, hein? Ah, eu espero que você não fique zangado. A gente tá tentando ajudar você. Não, eu preciso falar com o cliente, tá? Você vai sair, filhinho? É, não demoro. Ué, onde será que ele foi? O que que ele foi? Tá onde você pediu? Eu vou subir pra examinar. Enquanto isso, você fica aqui embaixo de olho. Eu pedi pro Curumi me avisar se o Diácono chegar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você está fazendo aqui? O que é isso? São os meus avós, no Rio de Janeiro. Como é que ele tem guardado isso aqui? Aida, o Giacomo acabou de chegar. Obrigada, coronel. O que a gente vai fazer? Eu acho que eu sei muito bem o que fazer.